Teu poder transforma a noite e dia claro Em Tua esperança Meu coração nunca está em desamparo Com fé e confiança Aguardo o que virá Pois em Teu nome o futuro é sempre um novo começar Louvarei Teu nome por ser a esperança constante Que renova a minha vida Bom dia gente, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Se você estivesse nesse vídeo Seja bem-vindo gente, hoje o vídeo é diferente Hoje é minha rotina gente, estamos indo trabalhar Estamos indo trabalhar pessoal Vamos com nós aí, vamos acompanhar a ida A ida do trabalho nordestino é vinda Vamos indo trabalhar 5 horas da manhã O dia claro gente 5 horas da manhã e o dia claro desse jeito Vamos embora É a gente aqui é a realidade nordestino É a realidade nordestino Como é que vocês estão gente, tudo na paz Eu quero mandar um abraço para todos os inscritos aí Ele está chegando agora Sejam todos bem-vindos Todos os canais parceiros aí Família Lagoana Um abraço aí para a família Lagoana Para o amigo Márcio, esposo dele Pô, filho dele de Rian Um abraço também para o canal Elial Desidoro Que Deus abençoe também Pastor Elial Desidoro O canal Elial Desidoro Meu amigo Gil Sampaio do canal Do Rio Claro Um abraço aí para o Gil Sampaio do canal Do Rio Claro Mais parceiros aí Lá da Piauí aí Canal Lá da Piauí Um abraço aí Meu lá é um sítio Um abraço aí para o canal Meu lá é um sítio Emília Curiosa O canal Emília Curiosa Também um abraço aí Deus abençoe grandemente Tá bom Vamos em trabalhar A gente estamos já em nova vitória Aqui Tá bom Um abraço aí também A inscrita do canal aí Que ajuda os canais aí Parceiros aí Nayara Um abraço aí para Nayara Diniz Deus abençoe grandemente Você e sua família Vamos passar tudo no ponto Para ir trabalhar Vamos lá Vamos embora Um abraço aí Gente É Para Dora Silva Para todos os canais Parceiros e todos os amigos Aí Agora deu um branco Não dá para lembrar De todo mundo Mas Isso aí Aqui é o Colégio Antonieta Gente Colégio Antonieta Estamos chegando aqui Laranjeira Quando estou indo sozinho Gente Eu pego aquela avenida Direta ali Pegando a direta Aí Vou olhar para o trabalho Eu estou passando ali Pela carro da minha mãe Aí eu tenho que ir Pelo Laranjeira O clima está desse jeito 5 horas da manhã Gente Tudo assim Clarão aqui hoje Clarão Proibição de chuva hoje Viu gente Proibição de chuva hoje Vou passar o vídeo Do ponto aqui Olha o uso dele Só está meio Copado Só pensa Essa é a principal Do jardim da energia Aqui tem alguns comércios Alguns comércios Que vocês estão chegando Agora aí Mercadinho avatar Aqui Mercadinho avatar Padaria do band Aqui também É Reposta do madrugado de construção Tem uns comércios Como esses E aí Tem a rua Da fila de sábado Também Aqui E aqui É a descida Do Do bander Descida do bandeirante Descida do bandeirante Só pensa Estamos subindo a padaria Sarteta agora A rua da padaria Sarteta aqui Nós estamos subindo Vou deixar a minha irmã Aqui no ponto Pra trabalhar Agora vamos trabalhar Pro sábado Todo dia Gente Dessa rotina Aqui Deixa a minha irmã Aqui Aqui Vamos pro trabalho E minha mãe Só não dizer Que elas Estão em casa Que não Eu pego direto Pra trabalhar Aqui é o colégio Colégio Gouveia Colégio Gouveia Colégio Sousa Gouveia Vou entrar aqui Só pensa Só agradecer Papai do céu Mas no dia Mas no dia de trabalho Vai no dia de trabalho Vai no dia de trabalhar Vai no dia de saúde Para de reclamar E começa a agradecer Só de você estar acordado É uma benção Na sua vida Só de você estar acordado É uma vitória Para de reclamar E começa a agradecer Bora aqui fora 5 e 15 da manhã Estamos chegando aqui Na padaria Aqui está a Ultrafarma Aqui Ultrafarma E aqui é a rua Na padaria Com Canaã Gente Vamos Estamos chegando Só pensa Só pensa Estacionar Machado Eu volto Gente Saindo aqui Da padaria Gostaram de ver Um pouco Do meus folhados Aí gente Se gostou Deixa um comentário Aí gente Tá bom Estamos saindo aqui Gente Olha essa bichona Que está aqui Para vender Ano 2022 Olha Olha que máquina Gente Olha que máquina Turbo diesel Olha que Que moto Gente Moto Essa é uma moto Moto Bichona Tá para vender Aí pessoal Que máquina Linda Bora que bora Pessoal Que bora Vocês viram aí A máquina Para vender Ano 2022 Pessoal Isso aí Vamos embora Pessoal Vamos embora Saindo aqui Do trabalho Clima nubrado Vai ter chuva Aqui de plantas bonitas Ali Olha na calça Do lado esquerdo Amarelinha É isso aí pessoal Vamos passar pelo Praça de Arrindas Rosas Vamos pegar a rota Para casa Gente Essa aqui é a rua Arnaldo Aguiar Barbosa Vamos que vamos Bora pra casa Pessoal O sol Tá estralando Vocês viram aí Gente A rota que eu faço Para trabalhar Eu pego ali Pelo Jajá Da Gira Gente Porque eu sempre Pego a minha mãe Quando passa por lá Pego ela Pego a minha irmã E deixo a minha irmã Lá no ponto de ônibus Que ela trabalha No centro da cidade E de lá eu venho Com a minha mãe Trabalhar Entendeu Por isso que eu passo Essa rota Quando eu venho Sozinho Eu venho pela avenida Avenida Betugel Pega ela direto Entendeu Quando eu Sempre venho Pela Betugel Pra eu venho Trabalhar Aqui vamos Bora Aqui é o Jardim da Rosa Tudo verdinho Só benção Só benção Só agradecer Papai do céu Que coisa bonita Tudo verdinho O clima hoje Tá calor Provavelmente vai chover Mais tarde Olha pra cá Olha Só benção Outra praça aqui Essa praça aqui Onde é que tem uns brinquedos Vários brinquedinhos Pra criançada Vocês estão chegando Agora Já bem vindo Quadra aí Pra as crianças Só benção Só benção Olha a senhorinha aí Esperando a perua Pra botar a criança Na escola Na escola É isso aí Só agradecer Papai do céu Gente E aqui gente É a rua Não é a gente morou Aqui ó A rua Vocês já conhecem Já a Jardim da Rosa A Jardim da Antunes A gente morou Nessa casa marrom Aí ó Passando Moramos nessa rua Aí gente Vamos que vamos Só benção de Deus Vamos subir por aqui Olha a casa pra vender Só falta dinheiro Só falta dinheiro Pra comprar uma casinha Assim É gente 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 Aqui você já conhece Pessoal Aqui você já conhece Agora Você já conhece Só vou gravar Até a principal Ali gente Dali a gente Encerra Beleza Olha o prédio Eita Tem que ser Bora meu filho Bora meu filho Se você tacar o bico aqui Você não é de jeito nenhum Porque o pessoal não vejo Olha o uno Bora assistir Meu pai aí Vazio o uno do meu pai Rapaz Um abraço aí pro meu pai Pra esposa dele Jani Para minha irmã Quelinha E pro meu irmão Alex Um abraço aí Pra eles Pra minha avó Mariquinha Todo meu pessoal Lá da cidade de Belo Jardim Um abraço pra todos Pra minha família Que Deus abençoe grandemente Cada um de vocês Gente A gente já encerra Que você já conhece Que você já conhece Quem assiste o Nordeste Já conhece Essa rota aqui Já O Nordeste não faz Vai pra casa Só benção Só usar um estralando Pessoal Marcando previsão de chuva Mais tarde Tá marcando previsão De chuva Pessoal E aí ó Chegando na principal Aqui do Jardim Novas vitórias Só benção de Deus Vamos que vamos 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 Aqui, gente, é movimentado Qualquer hora que a gente tá aqui fazendo aqui Nova Vitória é movimentado Vou tacar o bico aqui, senão não deixa eu passar, não É isso aí, gente Tamo na principal aqui de Nova Vitória Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui Deus abençoe grandemente E até as próximas aventuras No destino sonhador oficial Aos homens Fui Canal Nordestino Sonhador O que o que eu posso do? No destino sonhador E até as próximas aventuras E até as próximas aventuras E até as próximas aventuras Eu estou tocando o vídeo por aqui Obrigado.